Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Semente do Cosmo. Basta de retrocesso, né? Vivemos o agora. Vamos falar sobre isso? É importante seguirmos adiante mesmo que a vida esteja um caos. Hoje o que mais ouvimos falar e vemos acontecer são fatos negativos, coisas que atentam a dignidade de viver, a saúde, a liberdade e a própria vida em si. Só se fala em desastres, em desgraças, mortes, prebaturas, violência, excesso de poder e agressão física e verbal. Um retrocesso sobre a sociedade, ditando regras, provocando conflitos, como nos tempos em que a tolerância era zero. Não dá. Olha, não dá para acreditar, às vezes, que tem pessoas tão enraizadas em ideias que não fazem mais sentido desistir. Estamos já há 20 anos para dentro do século XXI e as mentes não mudaram. Conseguem perceber o tamanho do atraso? É simplesmente de se chocar, né? O que faremos? Como seguir assim nesta loucura sobre o que é o ser humano? É, está óbvio que tudo precisa mudar, principalmente as consciências, né? As pessoas precisam entrar na contemporaneidade do tempo, na tecnologia, na liberdade de ser, na era das trocas de ideia, de construções coletivas. Não há mais espaço para ditaduras, controles, autoritarismo, para como ser o que é ser. Minha gente, não dá mais. Vamos fazer. O que é certo e o que é errado, faz isso, faz aquilo e para. Para. Agora, a vida mudou, o tempo mudou, as oportunidades estão mudando, chega de enganação, pelo amor de Deus, né? Tudo está assumindo um novo tempo, minha gente. É hora de todos despertarmos para o século XXI. Se dar oportunidade de ser e dar espaço para que o outro seja também o que quiser ser. Até mesmo. A linguagem está mudando. Às vezes, as formas de estudar, de trabalhar, tudo está mudando. Então, para que tantas insistências nos preconceitos e egoísmo? Está tudo mudando. Então, que tal, vamos mudar, vamos transformar a Terra em um mundo livre, focado no melhor, sem disputas, sem conceitos e padrões, de perfis e pessoas? Minha gente, agora é hora de nos unirmos em ser o que realmente somos e seguir com a Terra neste tempo no agora. Agora, deixem o passado de lado e vivam o presente. Fiquem com o Divino sempre. Namastê. A gente agradece os amigos do Cosmo e a equipe do Divino e você por essa oportunidade. Tchau, meu gente. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho